Tu não te lembras Da casinha pequenina Onde o nosso amor nasceu Tu não te lembras Da casinha pequenina Onde o nosso amor nasceu Tinha um coqueiro Do lado que, coitado, de saudade Já morreu Tinha um coqueiro Do lado que, coitado, de saudade Já morreu Tu não te lembras Das juras Da perjura Que pudestes consertar Tu não te lembras Das juras Da perjura Que pudestes consertar Do lado que, coitado, de saudade Que, coitado, de saudade Onde que, coitado, de saudade Do lado 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 que, coitado, de saudade A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL